A Rádio Batuta apresenta Eu Também Tô Aí Os Cem Anos de Geraldo Pereira Concepção, Pesquisa e Apresentação Pedro Paulo Malta e Rodrigo Alzuguir Edição Felipe de Castro Capítulo 2 Samba Sincopado A Marca do Mestre Silas de Oliveira foi o mestre do samba-enredo Moreira da Silva, o cara do samba-de-breque Já o Lupicínio Rodrigues Entrou pra história da música popular brasileira Como o esteta da dor de cotovelo do samba-canção E Pepe, o personagem da nossa série Também tem um tipo de samba pra chamar de seu Que é o samba-sincopado Elzuguir, ele até compôs outros tipos de samba Como samba-canção, samba-de-carnaval Aliás, a primeira composição dele gravada Se você sair chorando foi um samba-de-carnaval Mas ele entrou mesmo pra história Como tipo camisa 10 Dessa vertente de samba Que é o samba-sincopado O que é samba-sincopado, Pepe? Cara, o pesquisador José Ramos Tinhorão Define esse tipo de samba Na coleção História da Música Popular Brasileira Aquela coleção da Abril Cultural Maravilhosa Ele define samba-sincopado Como o samba que se apresenta Abre aspas Ritmicamente com uma certa ginga Que lembrava o próprio pisar dos malandros Em seu andar requebrado De corpo herdeiro do hábito De permanente desconfiança e alerta Oriundo do exercício de capoeiragem Nas rodas de batucada Tinhorão foi longe, né? Sempre que eu preciso também Saber alguma coisa do samba Eu recorro ao Ney Lopes, né? E ele escreveu um livro muito legal Chamado Samba e Abá Ele define o sincopado É como uma variante do samba-choro De fraseado sinuoso Rico em notas Presente principalmente na obra de quem? Geraldo Pereira Geraldo Pereira Em criações como Bolinha de Papel Cabritada Mal-Sucedida Falsa Baiana Juraci, entre outras A propósito dessas citações A gente vai começar A música Aqui nesse episódio Da nossa série Com esse samba Que é Cabritada Mal-Sucedida Em gravação de 1953 Do próprio Geraldo Pereira Bento Fez anos E para almoçar Me convidou Me disse que ia matar Um cabrito Onde tem cabrito Eu tô E quando comes e bebe Começou No melhor da cabrita Da polícia E o dono Do bicho Chegou Puseram a gente Sem culpa No carro da rádio O patrulho E levaram Levaram também o cabrito E toda a bebida Que tinha Quebraram Seu comissário Zangaro Não tava querendo Ninguém dispensar O patrão Da Sebastião É que foi ao distrito E mandou me soltar Bento Fez anos Zangaro Zangaro Não tava querendo Ninguém dispensar O patrão Da Sebastião É que foi ao distrito E mandou me soltar Puseram a raça Sem culpa No carro Da rádio O patrulho E levaram Levaram também o cabrito E toda a bebida Que tinha Quebraram Seu comissário Zangaro Não tava querendo Ninguém dispensar O patrão Da Sebastião É que foi ao distrito E mandou me soltar Bento Fez anos E para almoçar Me convidou E me disse Que ia matar Um cabrito Onde tem cabrito Eu vou Eu tô E quando comes E bebe Começou No melhor da cabrita Da polícia E o dono Do bicho Chegou Bom, a gente ouviu agora Um exemplar De samba Sincopado E antes desse samba As primeiras considerações Sobre ginga Sobre o fraseado Do gênero Agora é hora Da gente destrinchar Um pouco mais Esse tipo de samba Que é o sincopado Vamos destrinchar Tecnicamente Tratar da definição Do que é a síncope Na pauta musical Com a palavra O violonista Compositor E arranjador Maurício Carrilho O que é a síncope? A síncope é uma figura Rítmica Constituída de Uma semicolcheia Uma colcheia E outra semicolcheia Ela ocupa um tempo De um compasso Por exemplo Um compasso de samba Um dois por quatro Você poderia ter Duas síncopes Seria Tunda 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 Cada Tunda É uma cinco Vê se eu entendi Pepe Então a síncope É uma característica Própria do samba E o sincopado Na verdade Ele é uma ênfase Ou sei lá Um exagero No uso dessa síncope É isso? Acho que é por aí Bom Se bem que o Maurício Ele também Questiona esse termo Do sincopado Vamos ouvir um pouquinho Mais ele aqui Essa expressão Sincopado Está tecnicamente Mal utilizada Para definir Esse tipo de samba Do Geraldo Pereira Eu acho que Sincopado Entra como Não com o sentido Da figura rítmica Da síncope Mas do jeito Picotado De cantar Quais são as características Principais O canto Estacato A importância Da divisão Da colocação Da Um pouco Fora do tempo Da melodia Essa brincadeira De adiantar um pouco De atrasar um pouco Isso é Talvez as pessoas Até tenham usado Sincopado Por conta disso Porque fica Não fica com um pulso Normal Porque a síncope É uma Anormalidade Isso até na Cardiologia Quando usa Tem a ver com Tem um negócio ali Que está fora Do tempo padrão A síncope Está no choro Está no samba Está na música Brasileira Como um todo Quem conta um pouco Disso pra gente Faz uma história Da evolução Da síncope Na música brasileira Muito interessante É o violonista Arranjador E professor Paulo Aragão A síncope É colocada No imaginário Da música Popular brasileira Em geral Como um tesouro Como uma preciosidade A rigor A síncope É um fenômeno Que acontece Não só Na música popular brasileira Acontece em qualquer música Desde Mozart Beethoven Bach Bom, aí se a gente Fizer uma retrospectiva Rapidíssima Na história Da gênese Da criação Da música popular brasileira A gente vai constatar Que no período De gestação Da música brasileira No fim Meados do século XIX Até o início Do século XX A gente vai ter Três momentos Vamos dizer assim Grosseiramente falando Em que vai acontecer Uma transformação Na síncope A gente teria Um momento inicial Que seria Um momento da chegada Das danças europeias A gente olhando No compasso típico Da música popular No dois por quatro A gente vê Que as síncopes Estão dentro do tempo Dentro de cada um Dos tempos Desse compasso De dois tempos Você tem Certos símbolos Por exemplo O padrão rítmico Da levada Da polca Mais ou menos Como se fosse Tá 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 Ou então Do tango brasileiro Em que acontece Uma síncope Sempre no primeiro tempo Tu tá 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 Numa segunda geração Mas para o final Do século XIX Aquela síncope Que estava restrita Ao primeiro tempo Ela começa A passear Pelo compasso Então o caso Por exemplo Do machixe Que tem um padrão Rítmico Muito próximo Do tango brasileiro Só que ele é tocado De uma maneira Tão acentuada Que aquela síncope Que estava restrita Ao primeiro tempo Ela cruza De um tempo Para o outro Então fica um Tá 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 Mais ou menos Essa levada E a levada De choro Que é dessa época Também Choro Quando a gente se refere Ao ritmo Do choro mesmo Em que você vai ter Também Um padrão Bastante flutuante Com Tá 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 Ou seja Síncope nos dois tempos E passando de um tempo Para o outro E o terceiro Grande momento Vai acontecer Talvez o mais importante Vai acontecer No início do século XX Aí pelos anos Dez 1920 Com o advento Do samba Que a gente chama Do samba Do Estácio Quando a síncope Ela 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 passa A cruzar Não só Dentro do compasso Mas cruzar Um compasso Para o outro Dentro de um padrão De dois compassos Tá 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 Então essa é uma Curtíssima história Da síncope Como ela Foi Em um intervalo De mais ou menos 50, 60 anos Ela saiu De dentro do tempo Até cruzar O padrão De dois compassos Criando esse tipo De síncope Que a gente associa Até hoje A música brasileira E aí sim Como grande Vamos dizer assim Riqueza musical Nacional Depois dessa breve História da síncope Com Paulo Aragão A gente vai de samba Sucesso Sucesso De Geraldo Pereira E do samba Sincopado Lançado em abril De 1945 Numa gravação Do super conjunto vocal Anjos do inferno Na Victor Vamos ouvir De Geraldo Pereira Bolinha de papel Só tenho medo Da falseta Mas eu adoro A Julieta Como adoro A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me passa De bolinha Ou de papel Papel Só tenho medo Da falseta Mas eu adoro A Julieta Como adoro A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me passa De bolinha Ou de papel Tiro você Do emprego Dole amor E sucesso Vou ao banco E tiro tudo Pra gente Se gastar Posso a Julieta Lhe mostrar A Julieta Se você Duvidar Posso a Julieta Lhe mostrar A Julieta Se você Duvidar Se duvidar Se duvidar Só tenho medo Da falseta Mas eu adoro A Julieta Como adoro A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me passa De bolinha Ou de papel Tiro você Do emprego Do amor Por isso eu vou ao banco E tiro tudo Pra gente Se gastar Posso a Julieta Lhe mostrar A caderneta Se você Duvidar Se duvidar Posso a Julieta Lhe mostrar A caderneta Se você Se você Duvidar Só tenho medo Da falseta Mas eu adoro A Julieta Como adoro A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me passa De bolinha Ou de papel Tiro você Do emprego De amor E do emprego Vou ao banco E tiro tudo Pra gente Gastar Posso a Julieta Lhe mostrar A caderneta Se você Duvidar Se duvidar Posso a Julieta Lhe mostrar A caderneta Se você Duvidar Só tenho medo Da falseta Mas eu adoro A Julieta Como adoro A papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me passa De bolinha Foi de papel O Geraldo Pereira Ele pode ter sido até O grande rei Do sincopado Como ele era considerado Pelos seus colegas Mas ele não foi Um inventor disso não Na verdade O sincopado Já era Um assunto Que fervilhava Ali no Café Nice Nas rodas de conversa Dos compositores O Café Nice Era o grande ponto de encontro Dos compositores Da década de 40 E ali O Ciro de Sousa O Wilson Batista O Roberto Martins Compositores desse período Já entendiam Que existia Uma vertente Um pouco diferenciada Do samba Que tinha Certas peculiaridades Que seria o samba Sincopado Ou o samba de telecoteco E a gente vai ouvir Aqui agora Um depoimento De uma figuraça Que é o compositor Ciro de Sousa Já falecido Um depoimento Gravado nos anos 80 Pelo nosso querido Luiz Fernando Vieira Que gentilmente Cedeu esse áudio Aqui pra gente Pra nossa série Então com a palavra O nosso Ciro de Sousa Se batia a caixa de fósforo Pra acompanhar o samba Nas rodas No início Na lábara Vamos aproveitar esse ritmo Vamos fazer música Dentro desse Desse sincopado Que a gente dá Nesse ritmo Então É que surgiu O telecoteco Então passamos a fazer música Diferente do samba Que eles faziam Entrou Nesse negócio O Wilson Batista O Antônio Almeida E eu Nós três Começamos a fazer Músicas Com essa Essa característica Não fizemos Alarde Disso Começamos a fazer Fizemos algumas músicas Cada um tratou de fazer Outras em parceria Com nós três E eu comecei A A fazer Telecoteco O Wilson Batista Também Aí fizemos o sucesso Da mulher que eu gosto Né Depois Beijo na boca E aí pegou Pegou o negócio Todos os compositores Que gostavam Desse gênero de samba Começaram a fazer Também Então criou-se Um Um novo estilo De música popular Segundo o Ciro de Souza Esse que a gente Acabou de ouvir Contando a história Do samba sincopado Geraldo Pereira Ele seria Tipo da segunda geração De compositores Desse tipo de samba Né Inclusive teria bebido Na fonte Do próprio Ciro Ele teria levado Essa coisa da síncope Às últimas consequências Né Enquanto a geração anterior Do Wilson Do próprio Ciro Foi mais comedido Foi mais comedido Inclusive tinha um papo Entre eles De toma cuidado aqui Não vai exagerar O Geraldo fez disso A sua marca Eu acho que essa É a diferença Exatamente E aí Agora a gente vai ouvir Um samba Que é uma parceria Do Ciro de Souza Com o Geraldo Pereira Samba que foi gravado Em 1945 Pelo DEL E esse samba Se chama Conversa Fiada Chegou ao meu conhecimento Que você anda dizendo Que vai me deixar Por isso eu muito lamento Você sabe muito bem Que eu sempre soube amar Vai ver que foi algum veneno Dessas línguas de tesoura Que querem me ver sozinho Muito triste Desprezado Incompatibilizado Sem o seu carinho Já temos intimidade Não há necessidade De você fazer assim Eu confesso que lhe adoro Minha negra Eu choro, choro Se esse amor chegar ao fim Se fizer questão de jura Essa luz bem escura Vai se desfazer Eu juro Minha negra Eu não fiz nada É conversa fiada Pra você se aburrecer Já temos intimidade Não há necessidade De você fazer assim De você fazer assim Eu confesso que lhe adoro Minha negra Eu choro, choro Se esse amor chegar ao fim Se fizer questão de jura Essa luz bem escura Vai se desfazer Eu juro Minha negra Eu não fiz nada É conversa fiada Pra você se aburrecer Chegou ao meu conhecimento Que você anda dizendo Que vai me deixar Por isso eu muito lamento Você sabe muito bem Que eu sempre soube amar Vá ver que foi algum veneno Dessas línguas de tesoura Que querem me ver sozinho Muito triste, desprezado Incompatibilizado Tenho seu carinho É curioso, né, Pepe? O destino dos artistas, né? O Del, na década de 40, ele era conhecido no meio radiofônico dos discos como o ditador de sucessos, né? Porque ele tinha um faro pra repertório maravilhoso. O Del, ele foi o cara que mais gravou o Wilson Batista, tinha um bom gosto sensacional. E lançou clássicos, né? Como o Pra Machucar Meu Coração do Ari Barroso, Nervos de Aço, do Lupicínio. Era um cantor muito respeitado e que os compositores assediavam muito, né? Pra poder ter as suas músicas gravadas na sua voz. E tem um lance na voz dele que eu acho sensacional, que é uma voz meio chorosa, assim, um pouco nasal, né? E canta de uma forma super expressiva, né? O Del. O Del era carioca, mas ele fez sucesso, ele começou a carreira dele em São Paulo, né? Ele foi muito pequeno pra lá e começou cantando tango, né? Depois que foi cedendo ao samba e virou um grande cantor de samba, né? Ele era de família libanesa, tinha um nome Ferjala, Riscala, né? Exatamente. Esse nome não ia dar certo, né? Então, pegou um pseudônimo um pouquinho mais simples, Del. Virou Del. E é o Del que a gente vai ouvir agora, né? É, eu escolhi aqui um samba que eu adoro, que é um dos meus preferidos do Geraldo Pereira. Chegou o dia que eu conheci na gravação da Amélia Rabelo. E aqui na gravação original com o Del. Tenho dito que vou-me embora, mas quando você chora eu não posso resistir. Pai, valei-me, Nossa Senhora, Maldita hora em que eu lhe conheci. Quero que Deus me dê um castigo se eu falar mais contigo se eu botar meus pés de novo aqui. Quero que Deus me dê um castigo se eu falar mais contigo se eu botar meus pés de novo aqui. Por que é que chora se você gosta de mim e não parece? Por que é que chora se você me adora pra que me aborrece? Há muito tempo que eu vivo nessa agonia dizendo que vou embora e hoje chegou o dia. Tenho dito que vou-me embora, mas quando você chora eu não posso resistir. Pai, valei-me, Nossa Senhora, Maldita hora em que eu lhe conheci. Quero que Deus me dê um castigo se eu falar mais contigo se eu botar meus pés de novo aqui. Quero que Deus me dê um castigo se eu falar mais contigo se eu botar meus pés de novo aqui. Tenho dito que vou-me embora, mas quando você chora eu não posso resistir. Pai, valei-me, Nossa Senhora, Maldita hora em que eu lhe conheci. Quero que Deus me dê um castigo se eu falar mais contigo se eu botar meus pés de novo aqui. Nas décadas de 1940 e 50, Geraldo Pereira vai ser também um frequentador ácido das principais gafieiras do Rio de Janeiro, os salões de dança da cidade, especialmente a estudantina, o Elite Clube. O Geraldo, inclusive, foi vizinho ali do Elite Clube, morou muitos anos ali. Naquela região do Campo de Santana. E também o Elite Clube do Meyer. São esses salões que são perfeitos para dançar e o samba sincopado se presta perfeitamente à dança, os casais rodopiando pela pista. E esses salões também vão ser fonte de inspiração para composições de Geraldo Pereira. como a gente ouviu do compositor Monarco nessa entrevista que ele deu para a gente, especialmente aqui para essa série. Geraldo era um repórter da noite. O que ele via, no dia seguinte, ele passava para o samba. Esse samba, para mim, ou sem compromisso, eu tenho a impressão que ele fez para ele mesmo ou se então transportou de alguém que aconteceu isso para ele. Mas isso é uma história verídica, é. É uma história verídica. Eu já presenciei um negócio desse. Hoje o Sem Compromisso é um clássico do samba sincopado, né? Lançado pelos gloriosos Anjos do Inferno em 44, um ano antes do Bolinha de Papel na Continental. É um dos sambas mais populares, né? Do Geraldo Pereira. Até hoje, nas rodas de samba, a gente não deixa de ouvir o Sem Compromisso. E os cantores da época também cantavam muito esse samba. Inclusive o Roberto Paiva, um cantor também muito famoso na época, foi um dos também que gravou muito o Geraldo Pereira, ele definiu o Sem Compromisso de uma maneira muito interessante numa entrevista ao Francisco Duarte, que é biógrafo do Geraldo. Ele falou que o... Vou pegar aqui as aspas do Roberto Paiva sobre o Sem Compromisso. É samba feito para ensinar cantor a cantar certo. Tudo nele está no lugar. As tônicas, as pausas para respiração, as longas e breves, influindo corretamente na acentuação e entonação sonora. Essa, só mudo não canta. Além de ser bom para cantar, Sem Compromisso também é perfeito para quem dança. O lendário percussionista Zé Cruz, famoso pela batucada no chapéu de palha, falou sobre isso também na entrevista que deu para a gente aqui nessa série. Vamos ouvir então com os Anjos do Inferno a primeira gravação desse samba de Geraldo Pereira que é Sem Compromisso. Você só dança com ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Você só dança com ele Ele diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Quando toca um samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz Eu agora tenho paz E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o salão Bate palma e pede bicho Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço a papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Quando toca um samba Eu lhe tiro pra dançar Você me diz Não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palma e pede bicho Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço a papel de longa Pra não haver bate boca dentro do salão Pamparampapá Pamparampapá Pepe, e quem você acha Que seriam os herdeiros Desse estilo Que era a marca Do Geraldo Pereira Auzugir Tem um mangueirense Para começo de conversa Que é citado por todos Todos os Esses grandes sambistas Citam o Padeirinho Grande compositor de mangueira Seria um dos seguidores Outros seriam Portelense O Alvaiade E mais recentemente João Nogueira E o pessoal do trio Calafrio Tem o Raimundo Olavo Também Que foi um compositor Muito gravado pelo Roberto Silva Que também era muito cultor Desse sincopado E outro nome Foi esse que a gente Ouviu falando há pouco Que foi o Zé Cruz Que na década de 60 Fez fama Cantando esse tipo de samba Sincopado Batucando no chapéu de palha E ele É um cara que nasceu Em 1927 Foi criado na mangueira E não só conheceu O Geraldo Pereira Como seguia o Geraldo Pelas Vielas do Morro E agora a gente vai ouvir Um pouco mais Da entrevista Que a gente fez com ele E desse olhar Do Zé Sobre o Geraldo Quando eu era criança Eu queria ser o Geraldo Pelo talento Porque eu gosto muito De samba sincopado Mas depois eu conheci o Geraldo Com aquele samba dele Eu fiquei maluco Quando o Geraldo Pereira Apontava lá embaixo Eu me preparava E eu morava ali pertinho também Aí eu ficava Ia para o meu canto Quando o Geraldo já estava Mais ou menos Aí eu vinha Ficava atrás dele Entre nós Houve uma contrariedade Pra dizer a verdade Eu não guardo rancor Entre nós Só caçava na parte Entre nós Houve uma contrariedade Pra dizer a verdade Eu não guardo rancor Esse é certo, menino Todo dia Você vem com essa agonia Com esse samba Eu digo É porque eu gosto de você E eu não sei o resto Eu podia ensinar Quem ensinar nada Não vou ensinar nada Esse samba Que é o preferido Do Zé Cruz Se chama Pode Ser Parceria de Geraldo Pereira Com Marino Pinto Lançada por Isaurinha Garcia Na Colúmbia Em 1941 Entre nós Houve uma contrariedade Pra dizer a verdade E eu não guardo rancor Porque é que você Quando passa por mim Não me dá mais conjur Se eu sempre vi Em você O meu rébido amor Ai Entre nós Houve uma contrariedade Pra dizer a verdade E eu Não guardo rancor Porque é que você Quando passa por mim Não me dá mais conjur Se eu sempre vi Em você O meu rébido amor O que houve entre nós Foi um mal entendido Eu já fiz pra desfazer Porque meu coração Não é fingido Não é não E precisa muito de você Pode ser Não é que você Eu já fiz pra desfazer Não é que você Eu já fiz pra desfazer Eu já fiz pra desfazer Se eu sempre vi Pra desfazer Eu já fiz pra desfazer O que houve entre nós foi um mal entendido Tudo eu já fiz pra desfazer Porque meu coração não é fingido, não é não E precisa muito no índice de você, pode ser? Entre nós houve uma contrariedade Pra dizer a verdade, eu não guardo rancor Porque é que você quando passa por mim não me dá mais Conjuro que eu sempre vim e você o meu rápido amor Ai, entre nós houve uma contrariedade Pra dizer a verdade, eu não guardo rancor Porque é que você quando passa por mim não me dá mais Conjuro que eu sempre vim e você o meu rápido amor Pepe, eu acho que a gente pode considerar a Isaurinha Garcia Uma cultura dessa vertente do samba sincopado brejeiro Cheio de humor e de volteios e contornos inesperados E que nesse sotaque dela carregado, paulista É uma delícia ouvir ela cantando esse tipo de samba de telecoteco Exatamente, e ela se dizia sempre uma discípula da Aracide Almeida Que era considerada aqui no Rio de Janeiro A grande voz do telecoteco, do samba sincopado Junto com Ciro Monteiro, que seria a voz masculina E a gente vai ouvir agora uma gravação da Aracide Almeida De um samba do Geraldo Outra parceria com o Marino Pinto No mesmo ano Também gravado em 41 Em 41 Então a gente teve aqui a discípula E agora a gente vai ter a mestra Aracide Almeida Em Falta de Sorte Meu Deus, tenha piedade Já procurei e não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Tamanha falta de sorte Faça-me Deus essa caridade Faça-me Deus essa caridade É duro, mas é verdade A minha falta de sorte Viver sem felicidade Viver sem felicidade Viver sem felicidade Nem um puro esporte Não quero mal a ninguém E padeço como o João Eu sofro tanto e ninguém de mim tem dó Vejam só Meu Deus, tenha piedade Já procurei e não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me Deus essa caridade Faça-me Deus essa caridade Faça-me Deus essa caridade Já procurei e não encontrei a felicidade Duvido que outra alma suporte Tamanha falta de sorte Faça-me Deus essa caridade Faça-me Deus essa caridade A gente fica pensando aqui Como é que o Geraldo estabeleceu essa marca dele Do samba sincopado De onde veio isso? O que que difere ele dos outros compositores? E a gente chegou a uma conclusão aqui De que talvez isso tenha a ver Com a sua origem mineira E com o que ele ouvia Na tendinha do seu irmão Mané Araújo Que tocava sanfona E promovia rodas de calango Calango, né? Quem falou disso pra gente Confirmou um pouco essa nossa teoria Nelson Sargento Que era um pré-adolescente nessa época Frequentava o Santo Antônio E presenciou essas rodas de calango E ele, quando tinha foco Ele garrava uma sanfona E saia tocando Fazendo Tocando calango Pelo amor Outro cara com quem a gente foi conversar E que se lembra bem dessas rodas de calango Foi o Tantinho Que ele ia com o pai Seu Zeca Também mineiro E que também gostava de cantar calango Seu Zeca também era calangueiro Era calangueiro Eles iam juntos E o Tantinho Também falou pra gente Desse ambiente Todo dia tinha um samba No boteco Todo dia E a turma que era do samba Evidente, você tava junto E tinha a turma do calango Agora sempre prevaleceu o samba, né? E mangueira muito o calango O meu pai, por exemplo Era calangueiro lá O Geraldo Pereira Cantava calango Cantava calango Lá nos botecos Nas tendinhas Calango, tango No calango da lacraia Meu cabelo tá no puto Meu cabelo tá na baia É Então aí você viu O Tantinho relembrando O calango da lacraia, né? Que o Nelson Sargento também Recorda Quando ele fala Desse momento Das rodas de calango Na tendinha Vamos ver aqui Num trechinho Ele que arremata a história, né? É, exatamente Fazendo a ligação mais objetiva, né? Da obra do Geraldo Com o calango Você Olhando bem Tem uma puxada de calango A música do Geraldo O meu escurinho Era um escuro Direitinho Carango, tango Nunca não O da lacraia Tem uma puxada É de calango A magrinha dos sambas dele Outro sucesso Sincopado De Geraldo Pereira Foi Você está sumindo Samba que saiu Em junho De 1943 Na voz Daquele Que é simplesmente O maior cantor Do samba sincopado É, o maior cantor De Geraldo Pereira E que sa Segundo Vinícius de Moraes O maior cantor de samba Que a gente teve, né? E a gente inclusive Separou um episódio inteiro Né? O próximo episódio Exatamente Para falar dele E da relação dele Com o Geraldo Pereira E por enquanto Eu, Rodrigo Alzuguir E Pedro Paulo Malta Estaremos sumindo Porque nosso episódio De hoje Chega ao fim E vamos ouvir agora Você está sumindo Com o nosso Estupendo Ciro Monteiro Nega Vem cá Vem ver só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia Neguinha Que você me deixou Quem me conhece Passa por mim Jogando piadas Sou lindo Você está ficando Acabado E você está sumindo E você está sumindo Nega Vem cá Vem ver só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia Neguinha Que você me deixou Quem me conhece Passa por mim Jogando piadas Sou lindo Você está ficando Acabado E você está sumindo Você foi embora Criança Minha alma Ficou quase louca Não tiro você Da lembrança Não tiro seu nome Da boca Eu sinto-me Tão acabado Estou que não posso De dor Não queira saber É de tanto Pensar no seu Amor Nega Vem cá Vem ver só Como é que seu nego Ficou Depois do tal dia Neguinha Que você me deixou Quem me conhece Passa por mim Jogando piadas Sou lindo Você está ficando Acabado E você está sumindo Nega Vem cá Vem ver só Como é que seu nego Ficou Depois do tal dia Nega Neguinha Que você me deixou Quem me conhece Passa por mim Jogando piadas Sou lindo Você está ficando Acabado E você está sumindo Você foi embora Criança Minha alma Ficou quase louca Não tiro você Da lembrança Não tiro seu nome Da boca Eu sinto-me Tão acabado Estou que não posso Estudidor Não queira saber De tanto pensar No seu amor A Rádio Batuta apresentou Eu Também Tô Aí Os 100 anos de Geraldo Pereira Concepção, pesquisa e apresentação Pedro Paulo Malta e Rodrigo Alzuguir Edição Felipe de Castro Rádio Batuta A Rádio de Internet do Instituto Moreira Salles Desculpa Colleen A Rádio Batuta